Pessoas ofereciam água, uma comprava, 29 não. E aí com o tempo eu entendi o seguinte, como que você entendeu isso? Eu fui trocar um papo com Deus, falei, pô Deus, qual é que é? Só tá de sacanagem, tá não? Eu tô oferecendo essa parada aqui, tá um calorão desse. Eu ofereço água pra 30 pessoas, eu não consigo vender pra 30, eu vendo pra uma pessoa. Aí Deus fala, calma irmão, eu sou Deus, você tá doido, eu sou Deus. Ah, a senhora é Deus, meu, só tá de sacanagem. Aquele momento que a gente revolta com Deus. Tá, a senhora é Deus, mas só tá de marcação comigo, né? Pode falar que só tá de marcação. Ah, Deus, ô meu colega, eu sou Deus, irmão. Se eu fizer, eu sou Deus, se eu não fizer, eu continuo sendo Deus, é a mesma coisa. Então calma, eu tô de olho na sua parada. Aqui, tá de olho, mas é minha promessa. Cadê a minha promessa? Esse papo de promessa é ilusão? Calma, irmão, eu sou Deus. Tá, mas me explica esse negócio. Por que que eu tenho que oferecer água pra 30 pessoas pra conseguir vender só uma? Aí Deus fala, Josué, um arcanjo de Deus. Josué, explica pra esse garoto aí embaixo, pra mim, por que que ele tem que oferecer água pra 30 pessoas pra vender uma? Aí vem Josué. Eu falo, tá bom, o senhor não quer conversar diretamente comigo, não. Aqui é os clientes que querem conversar com o dono. Quem é o dono aqui? Eu era desse cara. Quem é o dono aqui? Não quer conversar com o Josué. Quer conversar com o dono. Mas eu tava... Só vai conversar com o Josué. Aí veio o gerente, Josué. Vem, Josué. Aí juntou todos os vendedores na praia. Josué. Falei, então, Josué, eu represento os vendedores aqui. Tô com a minha caixa, com a minha água. Qual que é a pegadinha do dono? O dono, no caso, Deus. Qual que é a pegadinha do dono? Geral aqui tem que oferecer água pra 30 pessoas pra conseguir vender uma água. Tem 30 vendedores aqui, Josué. Olha o portão, um monte de gente tem nesse lugar aqui. Por que nós temos que oferecer água pra tanta gente pra vender uma água? Aí o Josué fala, você é nervosinho, né? Eu falei, você é tirado, hein, Josué. Pô, eu já queria falar com o dono. Você veio me chamar de nervosinho? Quem é você, irmão? Eu gosto de falar com o dono. Sabe aqueles clientes que já chegam tirando o gerente? Quem é você, irmão? Por isso que eu gosto de falar com o dono. Eu endoidando com o Josué. Aí o Josué fala, deixa eu te explicar um negócio aqui, meu amigo. Vocês não tem 30 vendedores mais ou menos na areia? Falei, é, Josué, 30 vendedores. Eu invocado, né? Eu achando que eu tava na minha, né? 30 vendedores. Aí ele falou, tá. E cada vendedor não tem que oferecer água mais ou menos pra 30 pessoas pra vender uma água? É, Josué. Isso foi o que eu falei com o dono. Você só tá repetindo o que eu falei. Falei, calma, irmão. Vou chegar lá. Tá, Josué. Vai lá, fala. Deixa eu deixar você falar. Aí Josué falava assim, deixa eu te contar uma coisa. Tem 30 vendedores. Você acha justo, você, da caixinha verde e rosa, você vender 30 águas, todas que você oferece e os outros vendedores não vendem nenhum? Aí eu dava uma travada. Falei, banho, Josué. Pensando por esse lado, né? Mas a banda não toca. Não, não. Você acha justo? Não, não. Mas você acha justo? Porque aí você não quer assumir o erro. E Josué tá pressionando pra que eu assuma o erro. Não, Josué. Mas também, você acha... Não, não, não. Tá, Josué. Tá. Não é justo, não. Ah, então pronto. Então você já identificou o erro. Não é justo um vendedor vender 30 águas pra 30 pessoas e os outros vendedores não vender, certo? O erro é de quem? Ah, mas o erro é da paz. Não, 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 não. O erro é seu. É você que não acha justo. Então você já identificou o erro? Aceitou que o erro é seu. Agora, como que você corrige esse erro, Josué? Porque você é o espertinho, né? Pelo jeito, você é o chegadinho do dono, né? Tô até vendo. Você deve ganhar mais lá no céu. Porque você é o chegadinho do dono. Puxa saco do cara. A gente na revolta, né? Aí Josué fala assim, deixa eu te explicar. Tem 30 vendedores. Cada não que você recebe é uma venda de um vendedor desses aí. Então, a cada 30 águas que você quer oferecida nessa praia, cada vendedor vende uma água. Então se você recebe 29 nãos, porque os outros 29 nãos que você recebe é o sim, um de cada vendedor. É por isso que vocês têm que oferecer 30 águas pra vender uma. Aí eu falo, olho pros vendedores. Como que nós nunca pensamos nisso? Ai, Josué, como que você pensou aí? Muito simples, irmão. Tô olhando de fora. Cês tão doidão aí. O não que você toma é porque não é pra ser você. Segue a sua luta. Deus é Deus, rapaz. O que for seu vai ser seu. O não que você toma é o sim de um outro cara que também vende água. Que assim como você precisa pagar um aluguel. Que assim como você tem que pagar uma conta. Que assim como você tem que pagar um boleto. Que assim como você tem que pagar passagem. Que assim como você tem que comprar gelo. Que assim como você tem que comprar água. Aí eu vou encolhendo perante a Josué. Eu falo, é, galera. Ô, Josué, perdão aí. Não, não, você não tem que pedir perdão pra mim, não. Vai pedir perdão pro dono. Você não falou que eu sou puxa-saco do dono? Pede perdão pro dono. Aí eu vim. Qual é, dono? Aí já é Deus, né? Qual é, Deus? Aí lá não adianta o apitinho de favela, não. Aí ele nem olha. Aí ele responde lá assim. O que é o estressadinho? Aí Deus me chama de estressadinho, né? Pô, Deus, entendi aqui. O tal do Josué aqui é bom, hein? Ele explicou aqui que os 29 não que eu recebo é um sim de outras pessoas. Ou seja, o que é meu é meu. É só eu seguir a luta aqui que eu vou chegar do meu 125. Aí Deus fala, eu tô te falando, cara. Se eu fizer, eu sou Deus. Se eu não fizer, eu sou Deus da mesma maneira. Entendeu? Vai vender a sua água. Você vai achar seus 120 clientes. Só que como você vai oferecer água pra 30 pessoas venderem uma, você vai ter que oferecer água pra 3.600 pessoas, tomar 3.480 não, pra vender 120 água. Vai arregar? Que arregar, rapaz? Eu sou filho de Deus vivo. Como é que eu vou arregar? Então pronto. Ó, antes de você ir vender a sua água, guarda esse nome Josué. Inclusive eu te dou uma dica. Guarda Josué 14. Um dia você vai precisar dessa parada. Você ainda vai ser muito conhecido. É, tá fácil, né? O senhor falar que eu vou ser conhecido. O senhor sabe a ver que estourou nas minhas costas aqui? Aí pro senhor tá fácil. Falar aí de cima tá fácil. O senhor que não conhece a minha céu. Controla, irmão. Eu sou Deus, rapaz. Se eu fizer ou se eu não fizer, eu sou Deus. Segue a luta e guarda esse nome Josué 14. Tá bom, vou guardar. Deus. É mistério. Eu questionava Deus. Caraca. Aí eu te questionava porque eu não vendia água. E eu sabia que tinha 30 vendedores na areia. Aí Josué me fala o seguinte. Meu colega, a cada não que você toma, é o sim de alguém que assim como você precisa pagar um boleto. Você que tá cortando cabelo aí, tomou ou não hoje? O cara passou e sentou na barbearia do seu lado? Agradece. E tenha certeza absoluta que nessa data o filho daquele cara poderia não tá com leite lá. O seu filho tem leite pra tomar hoje. Então agradece porque aquele não que você tomou é o leite que vai levar pra casa daquele cara. Agradece, dê glória a Deus. Porque o seu sim tá vindo na sua direção. Passou outro cara e passou pela sua barbearia e não cortou cabelo e parou na outra barbearia? Então você e outro cara agradeçam. Porque naquele dia é o outro cara que precisa do sim. Porque vai ter um dia, colega, no dia que Deus determinar que a sua barbearia vai lotar, os outros barbeiros vão ter que agradecer. Porque aquele é o seu dia do sim. Porque aquele é o seu dia de pagar seu boleto. Aquele é o dia de seu filho tomar o iogurte. Aquele é o dia de seu filho tomar o leite. Aquele é o dia da promessa se manifestando na sua vida. Só que você tem que ter fé pra caramba pra receber esse negócio, levar a sério. Eu entendi isso num papo reto com Deus e com o tal de Josué. Que hoje eu entendo por quê. Que veio parar nos meus livros. Que virou camiseta. Que virou hashtag. E que fica aqui aberto hoje. Josué 14. Meu colega, se ele fizer ele é Deus. Se ele não fizer ele é Deus da mesma maneira. Pega a visão. Meu colega, o dia que você entender isso, aí você vai entender de onde vem a mente extraordinária. Rick Chess. Meu colega, eu tô ficado linkado ao manual. Detalhe, eu não tô falando de religião porque eu não falo de religião. Eu falo de fé. Pegou a visão? A caixa tá aqui. Eu abraço essa caixa aqui. Pode quebrar não. Fica aqui. Tá pensando que eu faço live sem carro? Vai que um hater me pega aqui no pulo e daqui a cinco minutos meu Instagram tá bugado. Tem água ali, meu colega. Se precisar de vender água hoje, tem água hoje. Ah, para, Rick. Você vai me falar que tem água ali. Se precisar de vender água hoje, vou mostrar pra vocês. Se precisar de vender água hoje. Agora, se precisar de vender, eu vou sair aqui. Vou sair aqui. Vou acender essa lâmpada aqui. Vou sair na parte de fora aqui. Vou acender. Aqui, ó. Vamos lá. Precisa de vender água hoje. Aqui, ó. Geladaça. Tá gelada. Uma. Cinco e quatro. Duas. Tá congelando, hein, pessoal? Três. Se precisar vender, meu colega, se precisar de voltar pra favela, a gente volta de cabeça erguida, guerreiro de fé, porque a gente não gela, a gente tá pronto pra guerra. Se der ruim, tá aqui, quer comprar. A gente não anda desarmado, não. Ó, tá aqui, ó.